Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje e hoje estou num lugar bem diferente que não é por costume da Tamires fazer. Hoje eu estou na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e viemos conversar com o nosso presidente João Morales. Eu era bem curiosa para conhecê-lo e hoje estou aqui à frente dele para batermos um papinho rápido. É claro que se fosse para ele falar de toda a situação, ele levaria horas e horas, talvez dias falando, porque ele é uma pessoa muito querida pelo pessoal de Foz do Iguaçu. Eu converso com as pessoas, a gente sempre conversa um pouquinho de política, porque na verdade nós vivemos política e as pessoas falam do carinho que tem pelo nosso presidente. Eleito vereador pela primeira vez em 2020. Recente, hein? João Morales tem 43 anos, casado há 19 anos, pai de três filhos e tem a formação em administração e empresário no ramo do comércio no exterior. Então, eu montei aqui umas perguntinhas para o nosso presidente e vamos começar. Ele de vereador, ele passou a ser presidente da Câmara. É difícil administrar a Casa de Leis? Tudo bem contigo? Como vai? Prazer. Olá, tudo bem também. Lá quem nos assiste. Muito obrigado, primeiramente, por estar aqui na nossa casa, na Câmara de Vereadores. Uma alegria. E com certeza, como tudo na vida, é um grande desafio. E eu aceitei esse desafio em dezembro, na qual foi cogitado o meu nome para ser presidente, para presidir a Casa de Leis e para estar à frente do Poder Legislativo. É um desafio muito grande, porém, como tudo na minha vida foi em base de desafio, eu tenho a convicção que é mais uma missão para a minha vida. Então, eu acredito que nós podemos contribuir e fui eleito para contribuir com o povo. O que aumentou mais na minha vida foi a régua da responsabilidade. Isso mesmo. E eu acho que não são poucas, né? Não, não são. Não são. Mas está dando conta, presidente? Sim, sim. Com certeza. Com certeza. Presidente, projetos que é seu, que foram tudo concluído, quais são? Olha, nós temos diversas pautas que nós brigamos pela cidade. Nós somos uma cidade turística. E além de turística, nós somos uma cidade de tripse fronteira. Verdade. E que nós temos um poder muito grande na área do comércio exterior, da logística, do transporte. E quando eu assumi a presidência, não, vamos voltar. Quando eu assumi o mandato, nós não tínhamos nada no executivo, de nenhuma porta para poder o pessoal beber água ou para oferecer água em nome da logística, em nome do comércio exterior. Então, uma das pautas que eu levantei, conversei com o executivo, levantei essa pauta, a busca de construção de uma diretoria de comércio exterior e logística na cidade, para poder dar atenção a esse público que não tem ninguém. Não tinha nenhuma porta dentro do poder executivo. E hoje é concretizado. Hoje existe a diretoria de comércio exterior e logística, onde nós conseguimos levantar e discutir algumas pautas, onde a gente consegue atender, dar suporte às transportadoras, aos despachantes aduaneiros. Então, isso foi um dos ganhos. Foi a redução do valor da taxa do lixo para as comunidades, os condomínios sociais. Nós temos aí hoje mais de 2.800 famílias, como hoje nós temos Angatuba 1 e 2, o Grande Lago, o Boici 1 e 2. E nós entramos também com essa proposta para o executivo. O executivo acatou essa proposta nossa e reduziu a taxa até R$ 42,00 para cada família. Então, foi um ganho muito grande para essas famílias que se encontram em vulnerabilidade, que a gente sabe a dificuldade que cada um tem. Então, eu me sinto satisfeito com esse ganho, onde a gente consegue atingir todas essas famílias. Então, assim, e vários outros projetos que nós temos aí também na área do esporte, na área da saúde, que a gente conseguiu grandes reformas na unidade de saúde na região nordeste, que nós mandamos aí em média de R$ 300 mil para uma reforma. Reconstrução de praças, áreas de lazeres, que a gente sabe da importância para as famílias serem os espaços de lazer, para as crianças, para ter essa cognição com o pai, com a mãe. É importante esse espaço de lazer também. Então, assim, nós estamos buscando essas pautas e várias outras pautas das quais a gente é procurado também na Casa de Leis. E como proposta do executivo, quando tem algum projeto de lei que vem do executivo, nós, com certeza, nós abraçamos aí e colocamos adiante. Bom, projetos muitos concluídos pelo nosso presidente. Agora, projetos futuros, tem algum grandioso? Olha, projetos futuros existem. A gente fazer um bom trabalho aqui como presidente da Câmara, deixar um legado como a gente já conseguiu, né? Posso apontar algumas coisas que a gente está conseguindo? Então, assim, fizemos quatro meses agora de presença da Câmara. Nós tínhamos um anexo que nós pagávamos aluguel em dois andares. Já fiz a devolução de um andar para a economia da Casa de Leis. Isso vai gerar uma economia de aproximadamente 200 mil reais no ano. Até o final da minha gestão, eu quero entregar o outro andar e construir a sede administrativa aqui na nossa sede para a gente parar de pagar aluguel. Porque em dez anos de aluguel dá aproximadamente 5 milhões de reais de impacto. Então, isso nós precisamos dar ao nosso contribuinte a segurança que a gente está cuidando e zelando do dinheiro dele, o dinheiro público. Então, essa é uma grande forma. Conquista dos papéis, nós estamos buscando diminuir até zerar os papéis. Então, para que a gente possa também trazer essa economia, vai ser mais 100, mais 150 mil reais de economia. Aquilo que nós estávamos falando, a TV aberta. Nós termos a TV aberta para ter essa comunicação com a população, para que a população veja e entenda o trabalho dos edis, dos vereadores. Porque nós também temos essa dificuldade de chegar até toda a cidade, porque hoje nós temos uma cidade muito grande, 284 mil habitantes. Então, nós não conseguimos, humanamente impossível, a gente chegar e ir na casa de cada um que votou na gente, de cada um que acreditou. Então, é uma forma da comunicação melhorar. Então, assim, nós estamos melhorando a questão da comunicação, tanto nas redes sociais, nos informativos. Estamos buscando melhorar também aqui a questão da ouvidoria da Câmara, para que a gente possa se aproximar também com as demandas do município. Passe por aqui, que eles possam entrar em contato com os vereadores, para que os vereadores possam dar ouvido à população. Outro ganho muito grande, que foi aprovado, que é a sessão itinerante, que foi aprovada agora. Nós vamos ao bairro, nós vamos até as comunidades, fazer a sessão lá nas comunidades, ter esse contato com o povo, escutar as demandas do povo. Então, são alguns ganhos, pequenos ganhos em quatro meses. Mas que faz a diferença. Que a gente acredita que a gente vai fazer a diferença. E tem vários outros projetos dentro da Casa de Leis que a gente vai mostrar que nós temos capacidade administrativa. E, com certeza, a união dos vereadores. Que tudo aquilo que é da Câmara de Vereadores está à disposição para todos os vereadores. Então, o presidente é aquele que comanda, mas não tem nenhum vereador de estimação. São todos os vereadores de estimação desse paizão aqui, que é o presidente da casa. Verdade. E projetos futuros dependem muito da comunidade. Como enxergar o meu trabalho. Com certeza, em dois anos de mandato, nós chegamos à presidência dessa Casa de Leis. Um passo muito importante, da qual eu tenho feito com muito amor, com muita vontade de transformação. Porque eu sou iguaçuense, nasci nessa cidade. Meus filhos nasceram aqui, meus empreendimentos são nessa cidade. Então, assim, não tem outro motivo. O zelo que a gente tem pela cidade é muito grande. É, porque eu chego. Agora, do canal aberto, ter o canal aberto. Para que as pessoas vejam em casa a atuação dos vereadores e prefeitos, tudo da cidade, é muito importante. Ela vai saber, aquele vereador que ela votou, o que ele está fazendo pelo município. E assim por diante, né? Presidente e tudo mais. É muito bom. Como que você vê hoje o cenário político? Você acha que está tranquilo? Olha, o cenário político está, assim... Ou preocupante? Não, é que na verdade, assim, a gente tem vários fatores que há anos, né? Nossa cidade vem sofrendo. Uma delas é a questão da saúde. Nós temos aí, infelizmente, uma demanda que não é só de Foz do Iguaçu. Hoje, nós temos uma cidade que, no censo, diz que nós temos 284 mil habitantes. Mas, na saúde, nós temos mais de um milhão de pessoas que utilizam a nossa saúde. Que são os turistas, são os paraguaios, são os argentinos, são os moradores da cidade de Foz do Iguaçu, são os lindeiros. E quem paga a conta é o município. Então, assim, isso é uma dor que está há muito tempo. Hoje, o hospital que nós temos é um hospital municipal. É importante ter um hospital municipal, a gestão, é importante. Porém, a verba que vem do governo federal, ela não é o suficiente. A verba que vem do governo do estado não é o suficiente. E quem acaba pagando a maior parte da conta e ficando com todo o ônus da situação é o município de Foz do Iguaçu. Então, isso é muito doloroso. E isso reflete em todas as gestões. Reflete, né? Como está refletindo hoje na gestão atual. Então, é uma das questões aí, nós tivemos o Covid, passamos a dificuldade do Covid, agora nós temos a dificuldade da dengue. Que está no caso certo. Exatamente. Mas tudo chega na ponta da saúde. Tudo estoura ali na saúde. Mesmo, às vezes, sendo uma falta de cuidado, de repente, de um zelo, que é a questão da dengue. A dengue, ela não é um vírus que está no ar. É algo que você pode cuidar. E que você está vendo. Se você está vendo, você pode ter o cuidado. Então, assim, mas acaba refletindo na gestão. Hoje, os hospitais, as UBSs, as UPAs estão lotadas. E isso é ruim para a gestão. Isso reflete muito na gestão atual. E nós percebemos que, realmente, existem várias situações que são positivas. que aconteceu na gestão e que a gente não pode também dizer, olha, não fez nada. Às vezes, por um motivo grande, a gente acaba dizendo que a gestão não... Então, assim, isso é questão de entendimento. Então, quem acompanha tem essa visão. E o que a gente busca hoje, e está brigando junto com o Executivo, é que a gente tente federalizar o Hospital Municipal. Federalizando o Hospital Municipal, hoje, é 200 milhões que nós deixamos de tirar do cofre do município para aportar uma despesa que não volta... Assim, uma despesa que não tem fim. E nunca vai estar bom. Então, nós precisamos parar essa sangria. O governo federal, assumindo o Hospital Municipal, acaba com esse problema. Nós podemos oferecer uma saúde preventiva nas UBSs. Fazer com que as unidades básicas de saúde tenham o melhor atendimento. Aquele atendimento que hoje é feito na UPA, de repente, se você estruturar as unidades básicas, vai fazer ali. Uma criança caiu, quebrou o braço. Ela pode ir na UBS, perto da casa dela, pode fazer todo o tratamento e deixar o UPA realmente para emergência grave mesmo. E o hospital, sendo atendido pelo governo federal, tornando um hospital escola, alguma coisa assim, que hoje nós temos a Unila, que tem um curso de medicina. Gente, transforma, para com a sangria e faz com que a nossa população possa ter o gozo de viver e ter esse dinheiro ser aplicado, de repente, no bem-estar, na educação, em outras questões que a cidade precisa, em infraestrutura. Então, assim, nós precisamos trabalhar isso. É o meu intuito também, como presidente dessa casa. É o que eu tenho dialogado muito com o prefeito. que a gente precisa, é uma das questões que a gente precisa, é uma das bandeiras que nós precisamos estancar, que é o hospital municipal ser transferido para o governo federal. Então, isso é uma pauta muito importante. Com certeza, quem está na gestão começa a diminuir um pouquinho a questão de... Cara, a pressão que existe hoje no gestor é muito grande. Então, diminui a pressão, com certeza. E aí a gente começa a melhorar tudo. Quem sabe até subsidiar o transporte público, para que a população não precise mais pagar passagem. Então, é algo que pode ser feito a partir do momento da gente parar uma sangria desatada, que hoje se chama hospital municipal, nós conseguimos atender outras demandas. E, com certeza, isso se faz pensando na população, levando essa demanda ao governo federal, e fazendo, convencendo, hoje não é impossível, porque nós temos uma Itaipu aqui do lado, que também faz parte do governo federal, e se eles comprarem conosco essa ideia, a cidade nossa pode virar a chave e a gente conseguir... Ter uma cidade melhor aí para o futuro. Presidente, para a gente encerrar aí nosso bate-papo, que foi um prazer enorme de conhecer, e muitas pessoas que não conheciam o presidente, né, da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, está tendo a oportunidade também de conhecer. Agora, para a gente encerrar, como que é o seu convívio com o presidente da Câmara, com a administração municipal? Olha, eu, como sempre em minha vida, sempre fui bastante harmoniosa, né, em tudo. Eu tento buscar essa harmonia, né, harmonia entre os poderes. Porém, harmonia não é significado de submissão. A gente busca o entendimento daquilo que é necessário, e aquilo que a gente tem de dificuldade de entendimento, como ocorreu em alguns projetos que já vieram para a Casa de Leis, um deles foi a questão da previdência dos servidores, que, quando veio para a Casa de Leis, justamente culminou com a minha vinda para a presidência. nós, analisando o projeto, como nós somos mais de 6 mil servidores na ativa e 3 mil servidores na inativa, são aproximadamente 9 mil famílias, nós entendemos que nós precisamos avançar mais no projeto. Então, assim, houve um desconforto e o projeto demorou quase 4 meses para a gente analisar e discutir e votar. Então, assim, nós estamos buscando entender mais os projetos, entrar nessa questão dos projetos. Hoje nós estamos com um projeto que veio para essa Casa de Leis no valor de 14 mil milhões de reais para o transporte público. Mesma forma, fiz os meus questionamentos, entramos em contato com as comissões aqui também, sugerimos que o município fizesse uma audiência pública a respeito, por se tratar de um valor considerável, vai atender a população? Vai, mas a população precisa estar ciente daquilo que vai estar nesse projeto. Então, houve um substitutivo desse projeto, veio um projeto menor agora, de 6 milhões, para cobrir as despesas que já existem e nós vamos fazer o debate da audiência pública que já está marcado para o dia 29. Então, são essas tratativas que nós precisamos dar independência ao poder, que nós temos um poder fiscalizador do dinheiro público, fiscalizador daquilo que é feito no executivo. Então, nós precisamos mostrar para a sociedade que nós não temos um vínculo de poderes. Nós temos harmonia entre os poderes, porém, cada poder é independente de fazer aquilo que lhe cabe. Hoje, o poder legislativo está aí para legislar, fiscalizar e escutar a comunidade. Então, é uma forma de a gente fazer com que o nosso papel de fiscais, papel de quem representa o povo, verdadeiramente fazer esse papel. Então, eu tenho essa alegria de dizer que em quatro meses nós já conseguimos dar essa segurança para a população, que o nosso trabalho está sendo feito, o trabalho dos 15 vereadores das Casas de Leis, em prol da sociedade de lações. Muitos projetos aprovados ou muitos engavetados? Olha, tem... Na verdade, hoje nós discutimos mais. Tudo aquilo que vem, nós discutimos. Aquilo que vem e somar. Exatamente. É importante para a população. Não tivemos nenhum projeto que foi engavetado, que foi não. Todos os projetos que vêm em benefício da comunidade, a gente aprova. E projetos que, de repente, a gente precisa ver, que precisa discutir mais para a transparência. Para a segurança da população. Porque, assim, a população vê uma manchete num jornal, 14 milhões para o transporte público. Daí a pessoa fica esperando uma hora e meia o transporte. E fala assim, poxa, estamos pagando qual transporte? Existe. A pessoa não tem um ônibus, pegou o ônibus, quebrou o ônibus logo em seguida. Que transporte nós estamos pagando, subididiando? Então, isso nós precisamos discutir. Isso nós vamos tratar na audiência pública, que vai ter agora no dia 29, justamente para dar segurança. Olha, gente, esse dinheiro vai subsidiar para que o transporte de vocês, de repente, não custe sete, oito reais para manter o valor do transporte e para melhorar o atendimento em tal situação. Então, isso a gente precisa debater e precisa mostrar para a população. tanto nós, vereadores, quanto executivo. Bom, eu estou muito feliz de te conhecer. Espero que seja a primeira de muitas outras, que a gente venha conversar e que o senhor possa divulgar tudo o que o senhor faz, o que acontece aqui na Casa de Leis. Com certeza, nós temos a maior alegria de receber a imprensa. Nós gostamos de divulgar o nosso trabalho, com certeza. A gente tem se dedicado muito pela população e esses são os momentos que a gente, de repente, pode estar mostrando um pouco daquilo que a gente está fazendo. E, com certeza, tem muito mais porque a gente só está começando nesse período de presidência da Câmara do Municipal de Foz do Iguaçu. Pois é, o senhor está, sim, pouco tempo, presidente. E eu estou há três meses e pouco com o programa de TV. Estou chegando em Foz. Vamos fazer muitos trabalhos juntos, com certeza. Estaremos divulgando o que o senhor estará fazendo e todos os vereadores. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso. Conte com a gente sempre. Obrigado. Obrigado, gente, para vocês que estão nos assistindo. Uma satisfação tão grande estar aqui com a Tamires. Obrigada. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Beijos e abraços. Até uma próxima oportunidade. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Inscreva-se